Faço críticas quando entendo que devo criticá-lo, o prefeito, e faço inúmeros elogios quando entendo que assim é merecido. Agora, o prefeito precisa, no momento de pandemia, ele precisa parar com a poesia. Chega, prefeito. Chega de Iperroxo, chega de Curitibinhas, chega de a nossa cidade, está preparada e cantar o hino. Chega. Não dá mais. Não dá mais. Não há espaço mais para uma espécie de folclore. A sociedade está aqui, está na tampa, estourou, não suporta mais. Nós ingressamos num momento em que a incerteza, que já era bastante severa, nos atinge frontalmente. Frontalmente. A população que trabalha no comércio, prefeito Greco, de Curitiba, não quer poesia, porque está com medo de ser mandada embora. Quem trabalha em pequenas e microempresas, e que já está com o salário reduzido, teme agora a rua, o desemprego. Pior, se quebrarem as empresas, nem o dinheiro, muitas vezes, para pagar a indenização da relação trabalhista, é possível. Os empresários que estão trabalhando com a corda no pescoço, estão com medo de verem os seus negócios falirem. Muitos já quebraram. Não querem saber do IP roxo. Não querem saber. Querem saber de quais são as ações efetivas da prefeitura, porque o que fez a prefeitura? A prefeitura deu um carimbo, uma chancela, no decreto do governador. Essa é a questão. Nós demos uma chancela ao decreto do governador. Qual será o trabalho de fiscalização efetivamente feito pela prefeitura? Haverá fiscalização? Vão caçar o alvará daqueles que decidirem abrir os seus negócios? Funcionamento de empresas, escritórios. Haverá fiscalização também em escritórios, prefeito? Os lojistas, os pequenos restaurantes, a questão dos serviços, serviços não essenciais. Quem trabalha por conta, empregados domésticos, serviços de auxiliar de serviços gerais, quem trabalha de autônomo, que precisa trabalhar hoje para comer amanhã. Menos poesia e mais fala direta. Ontem, no anúncio do decreto, pelo governador Ratinho Júnior, de novo, se explicou a situação da saúde, se falou da questão da saúde, da gravidade da questão da saúde, e pouquíssimas informações e declarações a respeito da vida da gente. Porque o boleto segue batendo a nossa porta. Nós temos que pagar as contas. E vamos pagar as contas de que maneira? Se não temos onde trabalhar, se não temos como nos sustentar. 21 dias pode ser o decreto de ficarmos dentro de casa. Qual é a contrapartida a ser dada pelo governo? Algum auxílio emergencial para quem tem muito pouco ou quase nada? O que fará a prefeitura? Será que dá, pelo menos agora, prefeito Greco, para parar de cobrar o IPTU? Ou vossa excelência continuará cobrando o IPTU dos curitibanos, em meio à pandemia, tendo que ficar no mínimo 14 dias em casa? Até hoje a prefeitura não suspendeu o pagamento do IPTU, mas correu para socorrer a empresa de ônibus. Basta. Chega. Espera um decreto suspendendo o pagamento do IPTU hoje. Hoje. Não amanhã. E os senhores vereadores, que não fazem nada ou muito pouco, se puderem trabalhar de cobrar providências do prefeito, Curitiba agradece. É o mínimo que se espera. Uma contrapartida dada pelo poder público. Auxílio emergencial para quem não tem o que comer. Auxílio emergencial. E não tributação durante o período da quarentena e da pandemia. É o mínimo que se espera. Se eu acho que vai ocorrer, claro que não. Na hora de mexer no queijo deles, no queijo do poder público, a resposta nós sabemos efetivamente qual é. É necessária a quarentena? Ok. Mas é devida a explicação do que foi feito desde o início da pandemia e quais são as providências para socorrer principalmente a parcela mais carente da sociedade. No resto, é só propaganda e poesia. E de poesia, nós estamos, me perdoem a expressão, nós estamos de saco cheio de poesia. E aí A CIDADE NO BRASIL